Olá, tudo bem? Vim falar um pouco sobre o nosso sexto curso de certificação da FisioCare. A ideia desse curso é levar todos os protocolos, todos os nossos conhecimentos para outros estados. É um curso que surgiu do feedback de muitos veterinários falando que a fisioterapia não funcionava. A gente abriu unidades de Porto Alegre e Brasília e falou que a fisioterapia não funciona, manda o paciente para cientificar o resto da vida. Isso não pode acontecer. Então, os nossos protocolos são os protocolos que funcionam, que liberam os pacientes e é isso que a gente vai ensinar no nosso curso de certificação. Esse curso serve tanto para graduandos que já querem fazer e já sair da faculdade com uma formação, veterinários que queiram aprender sobre reabilitação e até mesmo veterinários que já fizeram outros cursos em outras instituições e queiram aprender nossos protocolos. Nesse curso, ele tem a parte online, a parte prática e o acompanhamento prático obrigatório para vocês entrarem na nossa rotina e verem como são os nossos protocolos. Inclusive, é um curso que é a base para vocês participarem de futuras vagas da Fisiocare ou de franquias. Então, esse curso são 60 horas online, que você pode assistir quantas vezes você quiser, até o dia 1º de abril, e 16 horas de aulas práticas na nossa unidade de Porto Alegre. Você vai ter aula desde anatomia, interpretação e radiografia, osteoartrose, controle de dor, todos os nossos protocolos de neuroreabilitação. Vai ter aula sobre as particularidades de felinos e, lógico, as aulas práticas, com todas as modalidades para as aulas práticas. Esse curso, ele tem apenas 14 vagas, então é um curso que tem bastante procura, e é um curso que, como tem muita prática, a gente prefere um curso menor para você realmente pôr a mão na massa, tá? Então, você vai ter aula comigo, fui presidente da Anfivet, sou autor do livro Fisiatri em Pequenos Animais, tenho mais de 15 anos de experiência e sou o fundador da Fisiocare. Vou ter várias aulas com a Renata Diniz, da Espanha, ela escreveu o livro comigo, para mim é a melhor reabilitadora do mundo, tenho muito conhecimento. Também aula com a doutora Nívia e com a doutora Camila da nossa equipe, tá? Então, realmente aprendendo protocolos direto com a nossa equipe. E, lógico, você vai ser certificado pela Fisiocare Pet Academy, que é a maior escola de reabilitação animal do mundo, tá? Então, vocês podem entrar no nosso site, temos vários consultores para conversar um pouco sobre o nosso curso, e eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso curso de certificação em Porto Alegre.